Fala aí, buchachas, eu sou o Radz, estamos aqui para mais um vídeo, como vocês estão, tranquilidade? Hoje vamos falar de um assunto meio tretoso e meio triste, em partes, aqui de um jogo bem interessante e recém-lançado, que é o Doom Eternal. Cara, o Doom Eternal simplesmente é um jogo fascinante, muito bom, com muitas mecânicas, muita coisa, conforme você vai jogando ele, cada mais coisas novas vão aparecendo pra você aprender sobre o jogo. E inclusive eu trouxe um vídeo aqui falando sobre a speedrun de Doom Eternal, como ela estava já totalmente quebrada e com recordes extremamente absurdos, até polêmica também, por incrível que pareça. E agora tá acontecendo uma outra coisa, que é sobre o sistema anti-hacker que a Bethesda acabou de colocar dentro do jogo, que é muito intrusivo e desnecessário, que está fazendo os fãs ficarem mega ultra pistola com o jogo. Então vamos falar disso aqui, antes de começar o vídeo, não se esquece, deixe seu like, se inscreve no canal, vem comigo, me sigam no Instagram também, o link tá passando aí embaixo e vem, vambora falar desta maluquice. Então, um dos maiores problemas de jogos de computador, eu acho, no multiplayer, são hackers. Infelizmente, jogos ali não conseguem sempre lidar aí com os hackers dentro dos seus jogos, algo que os consoles, por serem softwares fechados, sistemas fechados, diferente do Windows, que é um sistema que você tem, de certa forma, um livre acesso, né? Então, os hackers acabam tomando muito mais conta dos computadores do que nos consoles. Embora nos consoles tenha hackers também, mas é algo bem mais raro. Então, cada vez há mais formas aí de tentar, né, eliminar esses hackers, banir esses hackers, pra fazer isso da forma mais certa possível, pra não estragar a experiência do jogo. Eu, inclusive, já falei de jogos aqui que foram arruinados por hackers, inclusive o Ragnarok, que é um jogo que eu gosto bastante, que os bots dominaram o servidor, ou o próprio Grand Chase, que tinha uns hackers bizarro, velho, que atrapalhava total a experiência do jogo, né? Os jogos cada vez mais vão tentando dar um jeito aí de tentar banir esses hackers. Porém, existe meio que um limite, porque existem formas aí eficientes até de remover esses hackers, mas, em consequência, essas formas acabam se tornando mais intrusivas. Então, você meio que, às vezes, tem que abrir mão da liberdade sua de usar um computador como geral, mas ali, em troca, você não vai ter hackers dentro do jogo, né? E eu falo do quê? Eu falo dos sistemas anti-hackers que simplesmente se instalam dentro do PC, no kernel, como se fosse uma espécie de driver. Quando você instala um driver de uma placa de vídeo, por exemplo, ela se comunica ali diretamente com o hardware e com o software ali do sistema. Então, você tem o acesso completo ali de tudo que tem no computador. E, como aconteceu com o recente lançador Valorant, por exemplo, ele tem um sistema desse, que funciona dessa forma. Ele precisa estar sempre sendo executado em background, como uma espécie de driver, tanto que, quando você instala o jogo, ele te pede pra reiniciar o computador, pros drivers serem aplicados. E aí, ele fica lá embaixo, ali perto do reloginho do Windows, ativo lá, sempre rodando, que é pra você não usar nenhum tipo de programa que ele detecte como malicioso, como um cheat. E isso daí, por um lado, é bom, porque vai evitar hackers dentro do jogo. Por outro, é algo totalmente estranho, porque aquilo ali vai ficar rodando o tempo todo e Deus lá sabe o que aquilo tem acesso. Como aquilo tem um acesso de kernel, né, um acesso de driver, ele tem um acesso grande no seu computador. Então, se tiver vulnerabilidade, por exemplo, hackers podem usar isso aí pra tomar conta do seu computador. Então, por esse lado, você fica vulnerável, você não sabe se você tá sendo espionado, você não sabe se tem coisa sendo enviada pra servidores, se tem informação sua, e etc. Enfim, e acontece que recentemente aconteceu uma coisa muito semelhante com o Doom Eternal, que é um novo sistema aí, também anti-hacker, que acabou chegando. Aí, a Bethesda anunciou isso daí nos patch notes, que inclusive, pelo menos, né, ela anunciou nos patch notes, o que é algo, entre aspas, honesto, né, de certa forma. Porque tem jogos aí, no passado e até hoje de hoje, como a própria EA fez com o Spore, que por mais que você removesse o jogo, o sistema continuava no computador. Era extremamente complexo de remover, às vezes só formatando pra remover. Inclusive, cara, isso foi o que fez Spore sendo um dos jogos mais hackeados de todos os tempos, porque a galera realmente não gostou desse sistema e foi lá piratear o jogo. O bagulho foi totalmente da contraval, véi. Então, pelo menos, aqui, a gente sabe que tá tendo uma coisa ali dentro, porque a Bethesda falou, tá nos patch notes, né. E, na verdade, o nome do programa em questão é o Denuvo Anti-Cheater. Não confundir com o Anti-Stamper da Denuvo. A Denuvo, pra muitos aí que são os pirateiros de plantão da vida, devem conhecer. É basicamente uma técnica que eles utilizam que dificulta muito os caras conseguirem quebrar o jogo, conseguirem craquear o jogo. E isso faz alguns jogos demorarem semanas, meses, ali, pra poderem serem craqueados. E conseguem passar aquela semana de hype de lançamento, né, até a galera comprar. E depois, ali, o jogo sai craqueado. Então, é uma vantagem pra muitas empresas. Embora o Denuvo já foi quebrado dias antes, uma semana, às vezes, depois. Mas, em geral, ele acaba sendo bem efetivo e muitas empresas utilizam ele. E agora, esse Denuvo Anti-Crack aí, ele basicamente funciona da forma... Só que pra bloquear cheats, né, pra bloquear pessoas que tentam trapacear em jogos online. E, pra isso, ele vai rodar no PC, no canon, igualzinho o Valorant. Vai ficar lá o tempo, ali no seu PC e consegue ter acesso a tudo que precisar. E Deus lá sabe o que ele tá fazendo no seu computador. E é óbvio, né, que isso deixou os fãs pistolas e com muita raiva por uma série de motivos em que eu vou falar aqui. E, inclusive, o Doom Eternal, ele vem com o Denuvo também, Anti-Temper. Mas que, por algum raio de motivo, ele veio sem ele no launch da Bethesda. O que fez o jogo ser craqueado no dia do lançamento. Inclusive, se você baixar a versão craqueada do jogo, que é sem essa proteção. Você, inclusive, consegue logar com a sua conta da Bethesda e usar o jogo normal. O que é bizarro. Porque, tipo, a maioria dos crackers, né, dos crackers. Quando você craqueia um programa, eles modificam o executável do programa, né. Que você tem que copiar e colar lá na pasta do jogo. Aqui não, velho. Aqui já vinha sem proteção nenhuma. Tipo, baixou, jogou. Você podia copiar a pasta e mandar pro seu amigo se ele ter comprado o jogo que ele podia jogar, tá ligado? Era muito louco. E aí, agora, depois desse patch notes aí, eles lançaram essa proteção anti-cheat. Aí que é pro modo online do jogo, né. Uma proteção que fica rodando. Porém, diferente do Valorant, que roda o tempo todo no computador. Eles dizem que roda apenas durante quando o processo do Doom está aberto. Então, do momento que você tá jogando o jogo, o programa vai ficar rodando de fundo pra ver se nenhum programa suspeito, nada, que vá atrapassear no jogo, esteja sendo rodado. Mas se você for lá e fechar o joguinho, sucesso, chuchu, beleza. O bagulho some. Porém, diferente do Riot Vanguard, né, que é do Valorant, que fica ali na abinha ali no computador, esse programa fica inteiramente invisível. Então, você meio que não sabe realmente o que tá acontecendo. E se tiver algum tipo de falha, alguma coisa, e as pessoas conseguiriam aproveitar da brecha que esse programa criou, eles vão ter acesso a toda, tudo do PC ali, praticamente, dependendo de como são executadas ali as instruções desse programa. O que é complicado. Então, é óbvio que os fãs ficaram com raiva. Primeiro, não se sabe o que está acontecendo dentro do computador, não se sabe se isso pode ser usado pra enviar dados, enviar informações do que você está acessando. Eles juram de pé junto que não, mas não tem como saber, até porque não tem como você ter acesso ao código do jogo, como muitos programas são de código aberto. Até porque se você tiver acesso completo isso aqui, seria fácil driblar, porque você descobriria falhas ali pra poder driblar isso aí. Seria muito fácil trapacear esse sistema de cheat. Então, não tem como a galera saber do código, não tem como saber o que está sendo executado, o que vai ser executado, se existem falhas que podem ser perigosas e danosas ao computador do cliente. Não existe. A segunda reclamação dos fãs é que essa proteção de cheat, simplesmente, ela não estava nada falado quando o jogo lançou. Tanto que ela só veio agora, por meio de uma patch note, por meio de um update. Antes não era falado nada disso. Então, o cara que comprou o jogo, ele simplesmente não sabia que ele estava com um programa desse, que seria necessário utilizar um sistema anti-crack dele no computador, porque aí ele teria a opção de comprar o jogo ou não. E agora ele meio que não tem mais a opção de fazer, né, refound. O cara provavelmente já jogou o jogo, ainda está jogando o jogo, mas já tem mais de horas no jogo. Não dá, é complicado. Então, é algo que pegou de surpresa, algo que deixou também, mais aí o motivo dos fãs ficarem bolados. Então, se você for ver lá na Steam, cara, a galera recente começou a lançar review negativando o jogo por esse motivo. E o último motivo gigante aqui, pra mim, eu acho que é um dos mais importantes, é que praticamente, tipo, 90% do jogo é single player. Pra que um sistema anti-cheat assim, tão forte, num jogo que ninguém praticamente vai comprar pra jogar multiplayer? Sério, cara. O sistema de multiplayer de Doom é basicamente uma partida ali que você controla o Doom Guy e outras duas pessoas controlam demônios. Elas podem escolher qual monstro ela quer ser e vocês lutam. É isso o sistema. Não tem um multiplayer forte. Não é tipo um código que o cara compra, às vezes pula a campanha e vai jogar o multiplayer, tá ligado? Ou o Valorant mesmo, que é um pouco mais justificável, porque é um jogo full multiplayer. Aqui não, cara. Aqui 90% do jogo é single player. Você vai jogar sozinho. Às vezes você entra lá pra ver como é que funciona o modo online, mas ninguém compra o jogo pra jogar esse modo, basicamente. Então, é um outro motivo bizarro. Pra que colocar isso agora no jogo, sendo que o jogo ali tem foco no multiplayer? Isso aí acaba ficando mais estranho ainda, né, meus amigos? Enfim, eu acho que não é algo feito pra roubar informações nem nada, mas também eu acho que é algo um pouco desnecessário de colocar. Muito aí da galera tá fazendo muito mais tempestade em copo d'água, embora isso de fato seja um problema. Você vê muita gente falando ah, reduziu em 30% ali o desempenho do jogo. E você não tem prova se isso acontece mesmo. Muita gente fazia isso com Star Force, por exemplo, falando que o jogo não rodava direito e não tinha evidência sobre isso, não teve evidência sobre isso. Aqui a única coisa que a gente tem é que tá ocorrendo um probleminha aí em pessoas que usam Linux, mas isso daí provavelmente vai ser corrigido, tá? Mas ainda sim é um programa intrusivo. Por mais que muita gente faça um estradalhado falando que ah, o jogo tá rodando mais lento. Provavelmente não. Eu acredito que isso não impacte desta forma o jogo. Mas ainda assim, é algo complicado. Deixa aqui sua opinião o que você acha disso aqui, se o rage dos fãs está correto ou se você acha que já é muita frescureba. Né? Informações, proteger seus dados, querendo ou não, por mais que a gente não consiga nem sempre proteger nada, você fala uma coisa ou o Facebook já mostra anúncio do que você falou, sendo que você não tava nem no celular, tá ligado? É bizarro? Ainda assim a gente tenta pelo menos de vez em quando ter uma proteçãozinha, sabe? É complicado, mas deixa aqui nos comentários. Muito obrigado pela produção de vocês. É nóis. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô e fui.